Já das madrugadas, dessa vez uma atrasada feita o John Eu não sou trap star, essa trap star Tá mais de um milhão de fios por se tratar de você Amor, você é o que eu quero e como quero Inspiração, inspira o canto Me abraço e me chamam de nego, me abraço e me chamam de nego Se eu nego, não nego, seu café me pego Estou explica a ser Tico Paulino, pode pá Cabelinho na regra, me não vou pegar Ei, 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 ei Tá ligado, mano, que eu vou chegando nessa fita Cê tá ligado, cê é meu suditão, então vai ter que suditar Eu tava chegando rimando, cê tá ligado, mano Que essa parada não é morte, não é subitar Não é subitar, eu subitar Mas cê tem que fazer cada batalha, mano Como da sua vida fosse a última, eu te matar Tô, cê não consegue fazer rimar, você é chato Tá ligado, no chão te achar Tô, eu não tô achar Tô procurando, seu flow tá ligado Mano que eu sou pesado J vai chegando, mostrando como faz Versuc é improvisado Cada batalha é a última Eu sou tipo César, chego nessa rinha E se essa for minha última batalha Mirando a depressão até a última linha Cê tá entendendo, cuzão? Isso aqui é mais que superação É nessa porra, cara, é nessa porra Eu vou tá lá naquela porra e eu vou ser campeão Ai, ai Ai, ai Interrompa ele Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Você sabe que eu te mato Pode crer, parceiro, que agora eu vou além Tá ligado, mano, que eu sou moderno Cê falou até de crioulo Cê é César, cê colhe gelo no inferno Ei, ô, 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 ô Agora cê se amara Você é tipo o César Tá ligado, mano, cê encontra a Samara Ei, tá suave, mano, que agora eu destroço Pode crer, parceiro, que agora é sem alvoroço Você é tipo Samara Se passe, tava embaixo dela ou no próprio poço Nossa Que porra! O Samara Tem cheiro Tem cheiro Viva É o primeiro, cara É muito bom É o primeiro Nem sabia, mano Quer passar pro Fubá? E aí, ô, filma aí Fubá! Batalha dos estudantes De fé pelo Fubá Barulhos, barulhos pro JP Barulhos, barulhos pro De Fé Vite, caralho, grita com vontade Vamos lá, 1 a 0 de fé Tudo que vai e volta, parceiro Mata ele, JP Quem não ganha a pé Matar ele de fé Quem perder não ganha Só rajadão de fé Agora eu quero ver, hein É o demônio que tá quentando pro De Fé, mano Tá, porra Os demônios estão aos seus pés Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Essa é minha última linha Tá ligado o truque eu sigo nessa trilha Sabe que eu sou amando o punchline E por isso que eu sou o punch ou devila Ei, pega essa parada Tá ligado mano, eu tenho competência Ei, pode crer parceiro que eu chego nessa fita Cê sabe, isso é referência Ei, tá suave mano que você é o JP Mano, pra mim cê vai perder Mesmo o beat aqui me atrapalhando E não tentando corresponder Tá suave mano que agora eu vou chegando Pode crer parceiro que eu vou te matar Na verdade eu sou sedex, tá ligado mano, quero ver Não pegar agora com forte cá Mas tá suave mano que eu sou verdadeiro Eu sou tipo sedex, eu sou mensageiro Pode crer parceiro que agora eu sou cria Se passe é mensageiros da profecia Nossa! Longe disso Mata ele! Vem, vem, vem Vem, 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 vem Mata ele! Mata ele! Você falou de inferno Por isso que você é um arrogante Falou de inferno é tipo o nome da batalha Cê olhou pra mim e falou estudante Não sei se você entendeu Tá ligado mano que eu te mato Já tava chegando mandando a rima Tá ligado que esse é o artefato Cê falou de Samara a sua rima para Tá ligado mano que eu te mato nessa trilha Falou de Samara Cê viu meu flow e pensou Essa maravilha Cê não entendeu Tá ligado mano que eu te mato Já tava cortando A desse canalha A Samara tava me assistindo E ela falou tem um monstro na batalha Cê não consegue fazer Tá ligado Já tava chegando aqui te matando O bagulho que esse é o improvisado Realmente eu conheci a Samara Tá ligado mano que eu tô envolvido Conhece a Samara Tenho no possuído De rima eu tô possuído Terceiro! 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 Falando em poço eu quero água Um peixinho Eu também quero Último grito hein É assim geral Família todos nós somos amadores da cultura Por tá aqui esse horário tá ligado? Então é assim geral Geral Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip Hop Hip Hop Hip Hop Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip Hop Hip Hop Nós é país do futebol Meu mano é sem devaneio Estudante por isso eu sou zagueiro Agora eu te bloqueio Tá suave mano que eu vou chegando nessa puta Pode ser parceiro que você que supere Mas eu sou poeta Mano então sou Dante Alighieri É o país do futebol Onde contradição não é lenda Melhor país da corrupção Já que do avião ninguém lembra Eu tô rimando Salve Chapecoense Tá ligado mano que você falou de monstro Só que você é fraquinho Por isso agora você fica no escombro Pode crer meu mano que eu chego na fita Você me desanima Eu preferi ficar lá embaixo Porque quando eu subi tinha monstro lá em cima Realmente Eu enfrentando você Só se for o único monstro Que nessa porra mano aqui você vai ver Parça você quer falar de monstro E rimando aqui eu sou bonito É monstro você tá mais pra mais que o Azowski Porque rimando não arranca nem o bruto Ei Tá ligado mano que eu chego nessa cena Você se envenena Por isso que eu vou te matando Você tá ligado mano que é sem problema Você entra no enquadramento social Pode parar que eu vou te matar Na verdade você é vendedor Por isso você é monstro S.A. Ei Tá ligado no enquadramento É estereótipo e eu tô envolvido Você pode ser meu seguidor Mas na porra do mercado Nunca foi seguido Você não sabe o que é Tá ligado né meu mano Esse é o momento Sou seguido no mercado E vi uma batalha E eu ainda vejo julgamento Ei Pode parar mano que agora eu chego E nunca paro É claro que eu sou seguido Eu sou o disco do raiz Por isso você toma enquadro Você entende meu mano Tá ligado o truque Agora eu faço parte Só que se passa eu salva a dor dali E nesse enquadro eu faço arte Ei Você falou que vai me dar enquadro Tá ligado mano No improvisado Então pode me dar enquadro Tá vendo o celular que tá aqui Essa porra foi comprado Aê Nunca foi roubado Tá ligado mano Que você é um arrombado Se você não sabe mano Eu sou verdadeiro E essa porra aqui meu mano É fruto de dinheiro suado Ah Paraná FI Tá ligado mano Que agora você não desobrou Todo mundo sabe aqui Você tem 15 anos Mamãe que comprou Tá ligado mano Que eu te mato Tá ligado mano Que eu te mato Que eu te mato Tá ligado mano E eu paro Minha mãe pode até Ter comprado um Cássio Hoje em dia Ela comprou a porra Da minha bolsa no futuro Pra ela comprar um palácio Aê Você não tá entendendo Tá ligado mano O rima é verdadeira Hoje ela comprou a bolsa no futuro Eu vou dar pra ela Pra Lu e Vitor inteira Ei Tá suave tio Pode passar relusa Só que eu sou imperador Negro Me chame de mansa musa Tá ligado mano Que eu sigo nessa vida Pode crer parceiro Que eu sigo sem pudor Só que eu sou imperador Romano se pá Que agora eu impero Eu sou ateu Mansa musa Você é fã de poesia acústica Mansa musa Na batalha eu sou agressivo Já vou ser mansa música Aê Não sei se cê entendeu Tá ligado mano Rimando cê tá bacana Cê tá mais pra imperador cusco Só que no rap Ninguém lhe ama Barulhos barulhos Pra essa final rapaziada Barulhos pra quem acha Barulhos já tá bem representado Num evento do Banco do Brasil Barulhos mano Pra estudante Jurados Riva Mano JP levou Por você Pelo Riva deu JP Barulhos barulhos Pra quem gostou das rimas do De Fé Barulhos Barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Barulhos Barulhos pra quem gostou das rimas do JP